Vamos ver Uma garrafa de dendê Um galiori Oh, ganda Uma loja pra todos ouvirem Chama a Maria Conga Tá pronto o aborim Vamos ver Vamos olhar, vamos ver Maria Conga Como ganha a coroa Vamos ver Vamos olhar Vamos ver Vamos olhar, vamos ver Maria Conga Como ganha a coroa Vamos ver Apanha o pano Da costa e traz no peixe Uma garrafa de dendê Um galiori Oh, ganda Uma loja pra todos ouvirem Chama a Maria Conga Tá pronto o aborim Vamos ver Vamos olhar, vamos ver Maria Conga Como ganha a coroa Vamos ver Vamos olhar Vamos ver Vamos olhar, vamos ver Maria Conga Como ganha a coroa Vamos ver Maria Conga Apanha o pano Da costa e traz no peixe Uma garrafa de dendê Um galiori Oh, ganda Uma loja pra todos ouvirem Chama a Maria Conga Tá pronto o aborim Vamos ver Vamos olhar, vamos ver Maria Conga Como ganha a coroa Vamos ver Vamos olhar, vamos ver Vamos ver Vamos olhar, vamos ver La мне a coroa Lae a coroa Sala a bacula a coroa Vamos ver Vamos olhar Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver